Oi pessoal, tudo bem? Essa é a questão de número 159 do Enem 2021 da prova cinza. Ela trata do cálculo de uma comissão para o representante de um supermercado. Beleza, então vamos lá. Bom, a gente tem então uma rede de supermercado que adota um sistema de comissão, um sistema de comissionamento, através do faturamento médio mensal dessas lojas. Aqui a gente tem uma tabela, essa primeira tabela, que informa que tipo de comissão, dependendo do faturamento médio mensal, aqui em milhões de reais. Então, a comissão do tipo 1, por exemplo, ela é feita quando o faturamento médio mensal vai de 1 até 2, incluindo 1. Então, quando o faturamento é maior ou igual a 1 e menor que 2, a comissão do tipo 2, na sequência, a comissão do tipo 2, ela acontece quando o faturamento é entre 2 e 4, incluindo 2. A comissão do tipo 2, a comissão 3 é paga entre 4 e 5, 5, incluindo 4. Comissão 4, entre 5 e 6, incluindo 5. E a comissão 5, ela acontece, ela é paga quando o faturamento é superior a 6. Notem que não é paga a comissão nenhuma quando o faturamento é inferior a 1. Beleza. Bom, essa tabela vai nos dizer qual tipo de comissão vai ser paga. Essa é a resposta que a gente espera. Com base em quê? Com base no faturamento mensal do supermercado durante um ano, que está nessa tabela aqui. Só que nessa tabela, o faturamento mensal foi agrupado em meses que tiveram o mesmo faturamento. Então, por exemplo, em 3 meses o faturamento foi de 3 milhões e meio. Em 2 meses o faturamento foi de 2 milhões e meio. Em 2 meses 5 milhões. Em 4 meses de 3 milhões. E em 1 mês foi de 7 milhões e meio. Então, se a gente somar, aqui a gente vai encontrar 12 meses. Então, esse é o faturamento de 12 meses, só que em alguns meses foi igual. Bom, para a gente ter a média mensal, nós vamos ter que multiplicar essas duas colunas, calculando o total através desse valor médio em alguns meses. Então, aqui a gente vai ter 3 vezes 3 e meio, 3 e meio vezes 3, 10 e meio. 2 vezes 2 e meio, 5. 2 vezes 5, 10. 4 vezes 3, 12. E 7 e meio vezes 1, 7 e meio. Beleza. Agora, é só somar isso aqui. É 10, 5, 15. Com 10, 25. Com 12, 34. Com 7, 44. Meio com meio, 1, 45. Então, aqui a gente vai ter 45. Para a gente encontrar a média, a gente vai fazer 45 dividido por 12, que a gente quer faturamento médio mensal. Então, 45 por 12. 45 por 12 dá 3. 3 vezes 12 dá 36. 4 vezes 12 dá 48. Então, dá 3. Com esse número já bastaria, mas vamos lá. 3. 3 vezes 12 dá 36. Vai restar 9. 45 menos 36 dá 9. Vem o zero, vem 1,90. Por 12, a gente vai ter 7. 7 vezes 12 dá 84. Aqui a gente vai ter um resto de 6. Mas o que a gente tem aqui já é o suficiente. 13,7. 13,7 é menor que 4. 13,7 é menor que 4. Por quê? 4 menor que 4. Porque essa faixa aqui indica para quando a comissão é entre 2 e 4. Incluindo 2 e menor que 4, que é o nosso caso. Então, a comissão que vai ser paga para os representantes é a comissão do tipo 2, opção letra D. Muito bem, pessoal. Então, nós temos uma comissão que depende do faturamento mensal. E esse encaixe no tipo de comissão foi feito baseado no faturamento de um dado ano. Esse faturamento de um dado ano foi observado com valores iguais em alguns meses. Para a gente conseguir o total, a gente multiplica esse valor igual pelo número de meses que ocorreu. E soma todos esses valores e divide por 12. E aí a gente vai ter a média mensal. Essa divisão por 12, então, fornece a média mensal, que foi 13,7. Com 13,7 a gente entra aqui na tabela e verifica que esse 13,7 está nessa faixa da comissão tipo 2. Opção resposta B. Valeu, pessoal. Qualquer dúvida sobre essa questão ou outra questão, é só deixar nos comentários. Valeu, pessoal. Um abraço.